Estamos de volta com o nosso Palavra Cruzada. Hoje nós recebemos a pediatra Sônia Lansk, que está falando um pouquinho sobre os nossos metas para diminuir a mortalidade infantil e a mortalidade materna no país. O primeiro bloco, para você que chegou agora, foi uma aula do nosso sistema, uma visão sobre os problemas e os desafios que nós enfrentamos. E nos ajudam neste programa, entrevistam a Sônia com a gente. Está aqui as jornalistas, estou cercado de mulheres, está com a gente a jornalista Cleise Soares, que é assessora do Hospital Sofia Feldman e também presidente da ONG Bem Nascer. Nós convidamos também, está conosco participando a jornalista mãe e grávida Letícia Arena e também está conosco a jornalista do portal UAI Saúde Plena, a Valéria Mendes. Eu tive que interromper o meu telespectador, o nosso telespectador já está acostumado, Sônia, que é nos momentos mais importantes a gente tem que fazer o break. É coisa da grade, viu gente? Não é culpa, não é maldade. Mas eu te interrompi, Cleise, por favor, fique à vontade. É que eu quero aproveitar aqui, amiga Sônia, para responder uma pergunta que nós recebemos via ONG Bem Nascer. A gente recebe perguntas e questionamentos de toda Minas Gerais e de outros estados. A gente está falando aqui de um espaço muito privilegiado. Belo Horizonte, hoje a gente tem referências no sistema privado, no sistema público. Se a gente quiser encontrar um médico dessa área, a gente consegue. Então, uma menina que esteve aqui e agora foi para Brasília, ela perguntou, ela fez essa pergunta, como surgiu o movimento aqui? Qual a mola propulsora desse movimento? Porque ela percebe que aqui está muito mais evoluído, nesse aspecto. E como movimentar as mães em outros locais? Isso aí é muito importante você responder, porque tem várias pessoas que vêm para cá e ficam afim de fazer, eu vou fazer essa roda, fazer isso lá. Mas aí não tem para quem mandar, não tem... Como é que ela inicia um trabalho? Eu acho que essa pergunta é melhor para você, né? Você respondeu. E eu respondi para ela lá, Sônia. Agora o que a gente... Tem a Letícia do movimento também do Padecendo o Paraíso, o movimento também, tem várias vezes para dar dicas. Começou aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Esse movimento em BH, eu estava brincando com a Clêis, porque ela tem uma história até anterior com o movimento de mulheres da ONG Benassé, anterior a 1999, é de que ano? 1985. Então, eu acho que a gente, mais ou menos da mesma época, em que você tinha um, dois médicos na cidade que faziam parto normal. Você poderia dizer que ali se houvesse uma cesárea era com uma boa indicação. Nível socioeconômico alto, mães de nível institucional alto, é que fazem, né? E faziam muitas cesáreas e os médicos, né? É, privado, setor privado, faziam cesareano. Então, a gente tinha um reduto, né? De apoio muito pequeno. Isso foi crescendo. Tem a ONG Benassé que houve um crescimento importante. Eu acho que alavancou, tem uma alavancada, né? Pelo movimento BH pelo Parque Normal, com essa história nossa aqui, específica de Belo Horizonte, com uma, primeiro, eu acho que uma política pública muito séria de fazer aquilo que é o correto. Então, quando você acompanha índices crescentes de cesariana, com morte materna que não cai, com mortalidade infantil que cai, mas cai muito menos do que poderia, né? E que você observa uma herança de hospitais públicos. Exatamente, o problema no SUS também existe, né? Hospitais públicos, com uma série de intervenções desnecessárias, com tratamento desrespeitoso com as mulheres, com qualidade que ninguém avalia. Então, nós começamos, nessa época, em 99, uma série de ações conjuntas, vigilância sanitária, saúde da mulher, saúde da criança, eu coordenando a Comissão Pé-Natal, conselhos de saúde, né? Conselho de Saúde Municipal, então, movimento social, as ONGs, definidas, decididas, a implementar aquilo que é o adequado. Eu faço um paralelo, um pouco, com a saúde mental. Aquela herança horrorosa da saúde mental dos manicômios, também uma atenção desumana, ela foi motivo de uma ação bem intensiva e continuada para dar uma assistência adequada para o portador de sofrimento mental. Então, na saúde da mulher e da criança, o que nós vimos era isso, assim, serviços despreparados, desqualificados, e que faziam, praticavam cotidianamente a violência contra a mulher, contra o bebê. Tem uma questão também da formação, da nossa formação. Aí você me falou um pouco da minha história. Eu fui formada numa escola federal, pública, de Minas Gerais, a UFMG. Fiz minha residência no Hospital das Clínicas, então, eu tenho uma formação numa instituição tradicional, né? E, até hoje, a formação é muito dentro desse modelo da intervenção. E dentro de uma ambiência inadequada. Muita intervenção e um cuidado, digamos assim, ainda aquém do que é recomendado. Eu brinco também com, por exemplo, você tem uma UTI, uma unidade coronariana, você tem que ter a equipe X, a assistência X, o medicamento X, tem protocolos. Para a assistência, a mulher no parto, não. É o pior lugar da maternidade, aquela montuado de gente, qualquer coisa serve, a mulher vai ganhar neném mesmo, e aí, muita desassistência acontece. Ou, má assistência mesmo. Deixa eu levantar aqui, bem leigo, eu acho que posso contribuir com essa percepção. A gente está falando que há um termo de processo, um excesso de intervenções, ou seja, fazem intervenções que não eram necessárias, mas, ao mesmo tempo, uma falta de assistência. Ou seja, quando as intervenções, elas são demais, mas, ao mesmo tempo, tem uma assistência que é de menos. Falta esse carinho. Deixa eu trazer uns números para a gente aproveitar aqui e ajudar a comentar. Vamos projetar aqui esses dados que a gente colocou na Organização Mundial da Saúde. Foi esse o dado que foi alardado aí na imprensa, o Brasil campeão mundial de cesarianas, e com 53,7% dos bebês que nascem vivos seriam de cesariana. A gente tem um outro dado que dá para a gente comparar também, que é... Deixa eu posicionar aqui para a gente. Bem, a gente teve um problema só nesse posicionamento aqui. A gente vai voltar a essa tela. Eu vou pedir o pessoal aí da produção para passar para a gente. O Melissa, passa para a gente o próximo dado para que a gente possa compartilhar e a Sônia possa comentar aqui com a gente. Olha só, nós temos um dado mais específico fazendo um recorte. Quando a gente parte para a rede privada, desse número sobe muito mais, 84%, aí já são dados do Ministério da Saúde e quando, por outro lado, o próximo slide vai mostrar que na rede privada, na rede pública, as cesarianas estariam aí em 40%. Outro dado que chama muita atenção e tem a ver com a gente que está discutindo é que a Organização Mundial da Saúde preconiza, sugere, estima, recomenda 15%. Mas é um 15% que eu percebi que é um número difícil, né Sônia? Porque olha, o próximo slide vai mostrar que a gente tem os países que estão bem nisso aí, é França, 21, Holanda, 17, é um número também que eles já estão mais próximos do que seria uma realidade aceitável, assim, para o nosso país. O próximo dado que aí, esse me chamou muita atenção, é essa taxa de mortalidade materna, né? A gente está ainda, isso partiu por um número alto em 1990, era esse número, 69 mulheres para cada 100 mil partos e hoje nós estamos no próximo que é 30 mulheres para cada... Essa é a meta. E hoje nós estamos com 69. Já foi maior, não é isso? Próximo, passa para a gente, por favor. Em 1990, nós temos aí a mortalidade infantil, que era de 62 crianças, né, para cada 100 mil partos e hoje nós estamos com 14 crianças para cada 100 mil partos. Deixa eu, pegando esses dados todos, acrescentando para essas discussões, vamos tentar separar isso que eu levantei, assim, ou seja, a gente tem problema de intervenção, que é processo, a gente já teve uma discussão sobre partos, isso ficou muito claro, né, que a discussão principal é protocolo, treinamento, jeito de fazer, que não é universal, não é pacificado isso, me parece que há várias discussões, própria Sugemig, SUS, etc, parece que está se construindo e o nosso país não tem. isso de fato é a primeira marca que hoje não existe um protocolo único, aplicado. Está sendo construído. Está sendo construído. Isso, vai ser publicado agora em bairro, está em consulta pública, nesse momento, no mês das mães, a diretriz nacional de cesariana. Ah, que legal. E as mães podem participar e opinar. Sim, muito importante que participe aí, voltando à questão que a Cleide colocou, está sendo construído, então, nós estamos em pleno movimento de mudança no país, como foi na saúde mental, ainda tem um desafio a ser feito, é um processo, nós temos que desconstruir todo, alguns séculos, né, ou um século de interferência no momento do parto, né, a tomada do parto pelo serviço e pelo profissional, retirando o protagonismo da mulher e da família, tem que desconstruir isso tudo e construir uma nova mentalidade, né, uma outra ética, é mudança de paradigma. Isso a gente tem plena construção, o plano de parto é um instrumento, os protocolos e diretrizes estão sendo construídos agora, é outro instrumento. A taxa de referência de cesariana da OMS é uma pesquisa que validou agora, há questionamentos, mas há evidências. Esse é um estudo, agora, dia 10 de abril, foi lançado pela OMS reafirmando 10 a 15%, não é nem 15, é 10 a 15%. 15 seria o, como diria na inflação, o teto da meta, né? Acima disso, você não tem benefícios na saúde da mulher e da criança com redução de mortalidade materna e infantil. Sônia, mas deixa eu fazer o papel aqui do advogado, do diabo, dos nossos telespectadores, ele pensa, mas peraí, deixa eu ver se o senhor entende. É uma discussão, a gente já teve essa discussão parecida com outra área aqui no Palavra Cruzada, quando a gente começa a olhar pra trás. Aí a gente olha pra trás e vai discutir, não, porque antigamente, aí eu já tive essa discussão, o pessoal fala, pois é, porque a maioria dos nossos telespectadores, o grande parte, nasceram em casa, etc, e aí vai começando as discussões. Aí a gente vai pegar alguns dados, que aí a gente assusta um pouquinho, porque a gente vai ver, por exemplo, qual que era a taxa de mortalidade infantil do século passado, era uma coisa assustadora. Antes da cesariana, como que era a taxa? Era lá em cima, a expectativa de vida. Acesso a pré-natal. Não, a cesariana, ela foi um dos fatores determinantes pra redução da mortalidade materna e infantil. Ela é um bem maravilhoso. Desde que? O que nós estamos dizendo é o seguinte, ninguém está propondo o retorno, né? Nós temos, avançamos muito com conhecimento, mas nós temos que dosar os benefícios e os prejuízos. O que a gente diz é que nós estamos vivendo um paradoxo pré-natal. Primeira pergunta que você falou. nós temos noventa e oito por cento dos partos hospitalares no Brasil. Oitenta e oito por cento são realizados por médicos. Uma taxa de mortalidade materna altíssima, comparada aos outros países com condições muito piores que o Brasil. E uma taxa de mortalidade infantil que também reduziu bastante. É, a revolução foi muito boa, mas também... Duas a três vezes maior do que o Chile, do que Cuba, do que Costa Rica, né? Pra dizer, de alguns países aqui próximos, nada comparável à oitava economia do mundo e o nível de tecnologia que nós temos e de conhecimento nesse país. Então, ou seja, com as condições, mesmo com as nossas condições, a gente tinha que ter números muito melhores do que a gente tem. O que a gente fala, o que eu acho que a gente, assim, fazendo uma síntese, a gente tem um paradoxo porque nós intervimos demais, né? É, cesariana demais, acima de 15, ela impõe maiores riscos. E é isso que as mulheres e os maridos e as avós e as tias não estão bem informadas, né? A gente vê muita desinformação. Então, voltando à questão da Cleise, trazer a informação e essa consulta pública é isso. Foi construída num consenso com todas as entidades médicas, de outros profissionais enfermagem, movimento de mulheres, conselhos de saúde, universidades, dizendo, nós temos que adotar as boas práticas e as evidências científicas. As mulheres, a sociedade brasileira precisa conhecer isso. Vai ser um documento acessível para que as mulheres possam dizer assim, isso é, o risco é maior, eu posso negociar com o meu profissional, com o hospital. Informação, como a Letícia colocou. Informação. Informação. Para a mobilização. Encontros permanentes, isso é outra forma que eu iria sugerir para, é o que a gente faz como fórum Pé-de-Natal que aconteceu em Belo Horizonte. Tem 15 anos, 16 anos agora, que todo mês encontram religioso, praticamente religioso. Toda segunda, quarta do mês estão sentados juntos, 30, 35 pessoas, representantes de diversas áreas, debatendo as grandes questões de Belo Horizonte. Então, a gente também queria convidar vocês para integrarem as ONGs. É do público, do privado, né? A gente ampliou com o BH pelo parto normal, o privado, porque a gente viu que nós melhoramos muito a rede pública. Então, temos sete hospitais hoje, eram 16, fechamos nove hospitais nesse período, sete hospitais SUS que estão fazendo a mudança. Todos eles estão melhorando, todos estão reduzindo sua taxa de cesareana, colocando doula, enfermeira obstétrica, as boas práticas no parto, mulher com acompanhante, só interfere se houver necessidade, o parto é centrado na mulher, o cuidado é centrado na mulher, nos seus desejos, nas suas necessidades, e não nessas outras conveniências. E o setor privado, que são oito maternidades, a gente trabalha junto, integrado, no movimento BH pelo parto normal, tentando também motivar essa mudança, porque eles, em média, têm 80% de cesareana, e a gente não tem como justificar 80% de cesareana. Mas, como você disse, além do paradoxo pé de Natal, que a gente vive, eu queria ressaltar uma questão, nós não estamos propondo o retorno, e abrir mão das conquistas, absolutamente, mas nós queremos as conquistas com segurança. O tema da segurança do paciente, que é um grande tema, hoje, nacional, pela vigilância sanitária, e coloca isso, eu só posso intervir, eu só vou abrir uma barriga, fazer uma grande cirurgia, ou tirar, sabe, fazer qualquer... ou seja, seja o que for... no corpo de alguém, se houver uma indicação clara, precisa, baseada em protocolos. Legalmente, o médico responde por isso, já, no nosso país? É, todo profissional, não só o médico, mas todo profissional, ele tem responsabilidade profissional em cada ato. Mas, o que eu estava dizendo aqui, não o retorno completo, abrir mão do que a gente conquistou, mas o equilíbrio, no uso dessas intervenções. E, por outro lado, essas intervenções desnecessárias, no parto normal, que é o que você estava preocupado, no parto vaginal, a gente nem chama de parto normal. Um parto vaginal, cheio de intervenções, ele não é normal. Isso é que a gente tem que falar com as mulheres. Nós não queremos isso, nós queremos um parto normal, sempre que possível. A indicação da cesariana, cesariana, graças a, né, a todo conhecimento disponível, cesariana bem indicada, é um dom, um bem que nós temos, né? Mas o parto normal, com boa assistência, ou seja, com todas essas técnicas que eu falei. Eu vou te pedir para descrever a boa assistência. Eu posso contar um pouco a minha história dessa boa assistência, que eu acho que pode representar, né, um, esse mito de... Valéria, mas deixa eu te pedir licença, o pessoal vai me matar. Tá bom. Você vai começar a voltar. Tempo de novo. Tá todo mundo buzinando aqui, intervalo, 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 gente. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.